Música Bem-vindos ao mais do Chopé do Preto Especial No programa de hoje quero falar sobre a última saga da Marvel que está sendo publicada no Brasil e tem um ano de defasagem com os Estados Unidos que chama Império Secreto Aqui está o primeiro volume, foi lançado em junho desse ano tem 100 páginas, custa R$15,90 eu vi muita gente reclamando do preço eu acho ele caro, eu acho que o valor está alto mas ele está dentro do padrão que a Panini já vem praticando desde o início do ano desde o ano passado até as revistas do Lanterna Verde, por exemplo são 100 páginas e custam R$15,90 e embora eu não concorde não dá para falar muito que ela está fugindo do que já está sendo praticado mas enfim essa primeira edição vai reunir Secret Empire 01 a Free Comic Book Day é Secret Empire Brave New World número 1 mas a segunda a história backup a segunda história backup dessa revista que é uma historinha do gigante bem divertida é um gigante novo que eu não tinha que eu não conhecia que eu não estou acompanhando é o Ras Malhotra mas é uma história de comédia no meio de tanta tragédia que é Império Secreto tragédia no bom sentido a história é muito bem construída e ela é uma consequência direta ela é roteirizada pelo Nick Spencer e é uma consequência direta de toda essa fase que o Nick Spencer vem vem fazendo à frente do Capitão América e das revistas em torno do Capitão América só para contextualizar depois das guerras secretas teve um pequeno arco na revista do Capitão onde era o Falcão, o principal que o Steve Rogers volta ele rejuvenesce com a ajuda do Cubo Cósmico e esse Cubo vai reescrever ele vai deixar o Steve Rogers novo, novamente mas ele vai reescrever a história dele colocando o Steve como um agente da Hidra desde a infância ele foi cooptado pela Hidra desde a infância e aqui para quem não acompanhou as revistas do Capitão América e eu fui uma das pessoas que teve que parar por contenção de gastos mesmo porque é uma história que eu estava gostando aqui conta um pouco sobre esses os principais acontecimentos principalmente o lance do passado do Steve Rogers ligado à Hidra e é um desenvolvimento interessante que chama bastante atenção de como eles começam a fazer a liga desse passado inexistente e agora oficial a revista vai começar com diversos ataques ao planeta Terra que parece que significa o fim de tudo a gente tem um ataque forte vindo do espaço dos Chitauri a Nova York começa a ser atacada por todos os vilões que tiveram sua mente apagada nessa mesmo arco onde o Capitão ele volta a ser jovem a Sokov até sim está sofrendo um ataque de peso vindo da Hidra e aí os heróis do planeta todo acabam se dividindo para conter esses esses danos uma das contenções o Capitão o América está capitaneando isso mal o trocadilho mas uma das contenções foi criar um um enorme globo de um campo de força ao redor do do planeta Terra esse campo de força ele vai acabar isolando alguns personagens alguns heróis os heróis mais poderosos para fora do planeta outra contenção que vai ocorrer é uma um isolamento via dimensão da força sombria que vai prender os alguns personagens também principalmente os heróis do Marvel Knights vai os os personagens urbanos do de Nova York e os personagens místicos e aí tirando do páreo esses esses vários super heróis e a própria shield que foi desmontada a Hydra toma o poder definitivamente no mundo e aqui a gente tem um grande problema aqui é uma do Free Comic Book Day que é um bem bem legal o desenvolvimento é do André Sorrentino que faz a arte aqui a gente tem um problema que a partir da edição número 1 parece que o planeta o planeta Terra mas pelo menos os Estados Unidos ele já está sofrendo ele já foi dominado pela Hydra há muito tempo e está todo mundo aceitando isso como se fosse uma coisa comum ah os Estados Unidos na verdade a gente sempre mentiu e foram os nazistas que ganharam até a Segunda Guerra Mundial tudo bem então está tudo certo mudou-se todo aquele discurso um discurso de liberdade para um discurso de controle extremo de controle fascista militarizado e parece que me incomodou bastante que as pessoas aceitaram muito bem esse fato esses acontecimentos e não parece muito ser por medo parece que ser uma coisa uma coisa normal como se isso sempre ocorreu no entanto felizmente e é onde vai vai ser o foco da história a gente tem um grupo de heróis que continua na Terra que vai fazer a resistência a resistência a aliança rebelde que é formado principalmente pelos campeões mas outros personagens que sobreviveram como a Viúva Negra e o Arqueiro o Gabião Arqueiro o Coisa e alguns personagens bem bem pensados bem é uma história que eu achei bem legal embora ela seja excessivamente descritiva existe muito balão de diálogo ele serve para contextualizar todo mundo que não estava lendo nenhuma das revistas da Marvel dá para você pegar a partir de Império Secreto com certa com certa facilidade mas a leitura por causa dessa descrição demais ela pode se tornar cansativa em alguns casos a arte do Daniel Acunha e do Andréa Sorrentino eles apresentam artes diferentes eles tem traços diferentes mas eles mantêm uma unidade nesse traço sujo escuro claustrofóbico em muitos em muitos momentos e isso merece um destaque bem bem legal que dá todo o clima dessa história pesada e de distopia é um é um presente praticamente distópico que foi uma virada da Hydra é praticamente instantânea e eu acho que isso é bem legal há várias mortes ou pelo menos algumas mortes bastante importantes que aparecem na história pelo menos para mim foi importante e mesmo que elas possam ser revertidas e é bem provável que elas são revertidas porque nos quadrinhos toda morte é revertida algumas delas elas deixam um peso bem interessante mas pela crueldade das ações como o fuzilamento de um personagem bastante conhecido da da história da Marvel enfim Império Secreto tem um tem um início bastante promissor para uma para um arco de uma saga da Marvel bem interessante mas que me deixa aquela sensação de pé atrás que bem ao fim de Império Secreto tudo não passou de um sonho e volta tudo a ser como era antes lendo eu não li as revistas que já foram lançadas nos Estados Unidos o pós Império Secreto mas eu sei que muitas dessas coisas vão ter um a gente vai ter um período mais ameno mais era heróica novamente espero que algumas alguns acontecimentos cause consequências para as histórias posteriores pós saga mas por enquanto a história o início desse Império Secreto está bem legal eu não sei necessariamente quantas edições a Panini pretende lançar aqui porque ela está meio não falando mais com os leitores tem o hot site não está funcionando os sites que eu acompanho com checklists eles não estão funcionando direito não chega o checklist para eles então eu não sei qual que vai ser como que vai ser a publicação exatamente mas enfim Império Secreto número 1 comentem aqui o que vocês acham dessas sagas se vocês gostaram se vocês não gostaram se vocês pretendem acompanhar e a gente conversa nos comentários curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do Presto e até o próximo episódio e bons quadrinhos e os CMS